Nessa aula a gente vai falar sobre a flambagem, que é algo importantíssimo para o seu projeto, como a gente viu na parte de segunda ordem local de pilares. Isso afeta diretamente esse cálculo. E você quer trabalhar em BIM? Você sabia que o CIE é um dos poucos softwares de cálculo estrutural do mundo certificados pela Building Smart? Building Smart é o órgão internacional que homologa os softwares que são realmente BIM. Isso é só a garantia que o CIE irá ler e escrever o IFC de forma correta. Vamos para a aula. Então eu vou pegar um pilar aqui qualquer, então é esse primeiro pilar aqui. Vou vir aqui nas propriedades e nas propriedades eu tenho a configuração de flambagem e eu vou clicar aqui nos três pontos. Beleza, percebam que eu peguei o primeiro pilar, mas o CIE dá toda a continuidade. Então ele mostra o primeiro pilar, o segundo, o terceiro, o quarto, ele vai pegando toda a continuidade de pilares. E aqui nos pilares a gente tem as configurações principais aqui. E aí a gente tem a configuração ao redor do eixo Y da seção. Então se a gente olhar a seção transversal, para todas elas a gente tem o eixo Y e o eixo Z. Então a gente vai ver a configuração ao redor do eixo Y e a configuração ao redor desse eixo Z. Então novamente pegando os pilares, voltando à flambagem. Então aqui a gente tem a configuração ao redor do eixo Y, a configuração ao redor do eixo Z. Veja que ele muda aqui o sentido. Então ao redor do eixo Y, a gente vai verificar que aqui no caso o Z está fazendo os cálculos para os nossos coeficientes de flambagem. E se a gente dá uma olhada aqui nos resultados, como a gente está com a estrutura calculada, ele vai mostrar para a gente aqui o que está ocorrendo nessa sequência de pilares. Nós temos que, primeiro, ele está mostrando aqui se a estrutura é deslocável ou não deslocável. Ele está dizendo que a estrutura é deslocável. Aqui a gente tem os comprimentos dos nossos pilares, é 3, 3, 3, 3, 3. E aqui o beta, esse beta é o nosso coeficiente de flambagem, ele está dando 1.2, 1.3, 1.6. Isso aqui é a metodologia de cálculo do CIA. E ela depende se a estrutura, primeiro, é de nós fixos ou nós móveis. Nossa estrutura é de nós fixos, né? Então a gente pode fazer essa alteração no nosso modelo. E aí esses valores aqui vão ficar mais próximos de 1. As estruturas de nós móveis, esses coeficientes de flambagem podem subir bastante. E nas estruturas de nós fixos, eles vão seguir mais aquela tabelinha da norma. Apoiado, apoiado a 1, engastado, apoiado a 0.7 e assim vai. Mas de qualquer maneira a gente vai ter lâmbidas aqui bem baixos. Mas vamos fazer a alteração aqui no nosso modelo. Vou cancelar. Posso fazer essa alteração de nós fixos ou nós móveis diretamente aqui nas configurações de flambagem. Ou eu posso vir aqui nas configurações gerais de concreto. E desativar essa função aqui. Então eu estou dizendo que a estrutura é de nós fixos. Se eu deixo marcado, eu estou dizendo para o CIE que a estrutura é deslocável. Ou seja, uma estrutura de nós móveis. Vou dar OK. Vindo aqui de novo. No padrão. Olhando os resultados. Aumentar aqui a nossa tela, né? E aqui aumentando a tela, ele está dizendo que está desatualizado com essa caixa vermelha, mas se quiser clicar aqui, não vai fazer alteração. Então veja, 333, estrutura de nós fixos, né? Aqui está dizendo que não, não é deslocável. E vejo que os valores aqui abaixaram bastante. Está 06, 07. Então, novamente, isso aqui é o cálculo do próprio CIE. O que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu vou impor para o CIE a minha configuração. Então eu vou clicar aqui de novo. Vou dizer para o CIE, aqui nesse sentido, eu quero que você utilize fator. Automaticamente, ele vai dizer que todo mundo é 1. Aqui nesse outro sentido, eu também vou dizer fator. Automaticamente, todo mundo igual a 1. Resultados. E agora, se a gente olhar aqui, quiser tirar a caixinha vermelha, só clicar ali, mas não vai fazer diferença. Então, o comprimento de formagem das minhas barras estão todas como 3. Aqui eu tenho o meu raio de geração e os valores do λ34. Quer dizer, eu posso utilizar os métodos aproximados. Então, eu posso fazer o dimensionamento dessa seção aqui tranquilamente. Bom, então eu configurei isso para esse primeiro conjunto de pilares. E agora eu quero configurar isso para os outros conjuntos. Então, eu vou clicar nesse primeiro pilar. E eu posso pegar aqui, pelo número de segmentos. Então, eu clico aqui, botão direito, expandir. O que aconteceu? O CIE marcou para mim aqui, só os pilares. Cuidado que você também tem coeficiente de formagem para as vigas. Claro que não vai entrar no cálculo, não é um problema. Mas, quando eu peguei a quantidade de segmentos aqui, ele já marcou todos os pilares para a gente. Eu posso configurar todos eles de uma vez só. Ou, eu posso configurar um específico. Opa, esqueci de salvar as configurações de flambagem. Então, vamos fazer novamente. Então, aqui fator, aqui fator, salvar. Pode gerar um grupo de flambagem 1. Então, eu tenho as duas opções. Eu marco todo mundo que eu tenho interesse e altero tudo de uma vez. Ou, eu posso pegar agora todo mundo que tem a mesma quantidade de segmentos. Aqui fica fácil porque todo mundo tem a mesma quantidade de segmentos. E aplicar aquele grupo para todo mundo. Então, você pode alterar um e aplicar no restante. Ou, simplesmente, filtrar todos de uma vez e alterar todos de uma vez. Então, se eu clicar aqui, qualquer pilar desse, o conjunto de pilares, eles estão com a mesma configuração. Lembre-se que aqui eu tenho uma seção transversal e aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra. Eu apliquei essa configuração para todo mundo. Então, basicamente, todos os meus pilares estão com o coeficiente de flambagem igual a 1. Bom, essa é uma consideração que eu fiz. É minha consideração. Verifique a sua consideração. Se você quer considerar como um mesmo, quer fazer uma edição desses coeficientes de flambagem, fica a cargo do engenheiro definir qual o melhor cálculo para o seu projeto. Fizemos isso daí. E, como a gente viu, nossos lâmbidas estão todos abaixo de 90. Então, eu posso usar a parte de dimensionamento dessas seções dos pilares. Vamos ver o cálculo aqui individual. Ah, sim. E uma dica bem importante para os pilares. Eu vou fazer uma modificação do nosso modelo aqui. Vocês não precisam fazer. E depois eu recalculo a estrutura. Então, o que é importante? Se eu tiver aqui, por exemplo, eu vou lançar um novo elemento. Apareceu as flagzinhas aqui, mas vamos apagar. Então, eu vou lançar um novo elemento aqui, desse eixo até esse eixo aqui. Se eu mandar calcular a estrutura agora, então, primeiro, quando eu mandar calcular, ele já vai conectar a estrutura. Mas vamos conectar aqui, de qualquer maneira, de forma sem calcular. Então, percebam que aqui no nosso pilar existia agora um travamento aqui. Então, existe um travamento no meio do pilar. No caso da 6118, toda vez que você tiver um travamento no pilar, lateral, nesse sentido ou no outro sentido, o que seja. Toda vez que você tiver um travamento do pilar, você vai segmentar essa barra nesse ponto. Então, é a necessidade para que a segunda ordem local dos pilares funcione de forma correta para NBR 6118. Porque se você não fizer isso, você vai ter uma informação de erro. Então, por exemplo, eu vou pegar esse pilar individual aqui. E aí, então, eu vou calcular. E aí, eu vou tirar aqui o cálculo não linear. A gente vai usar só o cálculo linear. Lembre-se lá que a gente ficou abaixo de 1.1. Vamos na calcular. Calculou. E aí, se a gente vier aqui na parte de cálculo e forças internas, o funcionamento dessa parte é bem similar aos resultados. Você tem aqui atual, outudo, para o que você quer ver a informação. Geralmente, a gente vai fazer em relação às combinações. Normal, automática. O que você quer de resultado. Então, é bem similar à parte de resultados. O que difere é aqui a saída. Você tem a saída resumida e a saída completa. Sempre que você tiver dúvida do que está acontecendo e de cálculo, bota a completa, manda visualizar e ver o que você tem de informação. Fora isso, você tem novamente aqui informações bem similares à parte de resultados. Mas vamos fazer o seguinte, botar atual, combinações, estado, limite, último, normal, alto. Vou atualizar para esse pilar. Você vê o 999. Lembre-se lá que eu falei para vocês? Deu erro, aparece 999 aqui na tela para vocês. Então, a gente tem um erro aqui. Qual é o erro? Visualizar, ó. Relatório completo. Então, elementos contínuos não são suportados. Então, aqui é a dica para vocês. Vocês têm um elemento que é um pilar. Tem travamentos em um sentido ou no outro. Quebra esses pontos. Como que eu posso quebrar nesse ponto? Aí vai usar as funções dos modificadores. Então, eu venho aqui, posso vir e quebrar curvas em pontos definidos. Clico aqui, clico na barra, ESC, seleciono aqui o ponto de quebra, mais um ESC e está aí. Agora eu tenho dois segmentos. Então, um pilar em cima, um pilar embaixo. Então, toda vez que você tiver travamentos de um pilar, você tem que quebrar. Aqui no nosso caso, esse elemento aqui, essa viga não existe. Vou mandar voltar aqui. Vou apagar esse elemento. Quando eu apago, esses nozinhos aqui ainda permanecem. Se eu trouxer de novo as informações, você vê esses nozinhos aqui, essas conexões permanecem. Como é que eu tiro? Marco esse cara. Marco esse cara. Mando aqui na função conectar. Eu tenho a função desconectar. Se você não fez esse atalhozinho aqui, vai lá no Spotlight e busca desconectar elementos. Clico aqui. Dou OK. Ele mantém aqui os nós. Os nós continuam aqui. Mas posso selecionar e dar um DEL para apagar esses nós. Ou eu posso pedir para verificar a estrutura. E ele vai detectar esses nós perdidos automaticamente. Dou OK. E ele já faz a eliminação para a gente. Então, percebam que aqui no nosso caso, os pilares estão quebrados nos patamares. Então, em cada patamar, eu tenho um segmento do pilar. Então, eu não tenho nenhum travamento intermediário aqui que possa gerar o erro 999. Então, vamos calcular o linear agora. E sim, partir para o dimensionamento. Finalizou o cálculo. Na próxima aula, vamos ver como dimensionar os elementos de barra. Vamos começar a lançar aço nessas peças. Não perca! Vamos ver como dimensionar os elementos de barra. 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 Legenda Adriana Zanotto